Olá, queridos, graças e paz, um bom dia. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo e hoje nós vamos orar com você para que você seja abençoado e ore e aprenda a orar para receber um milagre na sua vida. Eu tô aqui com a pastora Fabíola Lobo, que vai orar conosco também. Olá, pessoal, bom dia, bom dia a todos. Que dia lindo, mais um dia, mais uma manhã que o Senhor nos permite ter mais esse dia e nós vamos orar e a nossa oração de hoje é orando por milagre. Quem aí precisa de milagre? Você já pensou sobre isso? Que você ora, ora por várias situações, às vezes você ora e diz assim, eu preciso de um milagre. Orar por um milagre é quando você clama, necessita pela intervenção sobrenatural o agir de Deus sobre algumas situações. E vamos então hoje aprender um pouquinho e orar sobre milagre. Queridos, milagres são eventos que eles são extraordinários, que você tenha certeza que foi Deus que causou. Quando você olha para o milagre, você faz referência a um ato de Deus. Os milagres são ligados à reação de espanto que as pessoas têm quando são confrontadas com o ato de Deus. É uma ação sobrenatural que normalmente vai revelar a identidade e o caráter de Deus. Todas as vezes que Jesus, ele fazia um milagre no evangelho de João, ele se identificava, ele multiplica os pães e diz, eu sou o pão da vida. Ele cura o cego de nascença que vive em trevas e diz, eu sou a luz do mundo. Jesus, ele quando se identifica, ele se identifica ligando o seu nome, a sua identidade ao milagre. É um ato intencional, inconfundível, é um ato claro de que Deus agiu no nosso mundo, no nosso tempo. Quando nós falamos de milagres, nós estamos pedindo ao Senhor que faça acontecer algo que contradiz uma regra natural ou que viole uma lei da natureza. É isso que é um milagre, a interferência de Deus em favor de alguém. Quando Jesus, por exemplo, anda sob as águas, quando Jesus cura um paralítico, quando Jesus faz o mundo falar, isso é uma anormalidade médica e científica que vai além da compreensão humana e desperta uma admiração. É isso que é um milagre, do cuidado ou da retribuição que Deus dá a alguém que tem fé. O nosso Deus é um Deus que age acima daquilo que é natural. Por isso que a gente fala sobre o sobrenatural de Deus. Ele transforma, por exemplo, em Gênesis 19, ele transforma uma mulher em estátua de sal. Em Êxodo 7, tem uma série de milagres. A partir de Êxodo 7, ele transforma o cajado de Moisés numa serpente. A água do nilo em sangue faz com que o pó vire piolhos. Em Números 22, ele faz uma jumenta falar, um animal falar. Em 2 Reis capítulo 5, ele transforma a carne leprosa do general Namã em uma pele de bebê. Então isso é um milagre. Agora, é importante a gente aprender que tanto a presença como a ausência de milagres não vai validar nem validar a fé. O que significa isso? Significa que tem pessoas que continuarão crendo mesmo que Deus diga não. É isso que você precisa entender. Por exemplo, em Daniel capítulo 3, os três amigos de Daniel, do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dizem pro rei, nosso Deus pode nos salvar, mas mesmo que ele não salve, nós não vamos pecar contra o nosso Deus. Então, quando a gente fala de milagre, nós vamos ensinar você a buscar o milagre, a orar pelo milagre, mas lembre que o milagre às vezes não vai alimentar a sua fé. Tem muita gente que pede oração, é curado, é abençoado, tem uma resposta sobrenatural do céu e nunca mais volta pra igreja e nunca mais volta pra glorificar o nome do Senhor. Então, tinha muita gente que viu os sinais que Jesus fazia e mesmo assim pede a crucificação de Jesus. Então, lembrem-se disso. O milagre, na verdade, ele vai eliminar a possibilidade de um juízo menos severo. Jesus, ele diz o seguinte, ai de ti Corazin e ai de ti Betsaida. Eram cidades, Corazin e Betsaida, que ficavam ao lado onde Jesus tinha o seu ministério, do lado, na margem do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce. E ele diz, olha, ai de vocês cidades impenitentes, porque se nas cidades da Síria, de Tiro e de Sidon, fossem feitos os milagres que foram feitos aqui, vocês teriam se arrependido. Então, haverá menos rigor pras cidades destruídas do que pra vocês. Então, qual o propósito do milagre na nossa vida? O propósito do milagre é o louvor a Deus, é pra que a gente louve a Deus, que é o Criador, né? Pra mostrar que Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. E pra confirmar a identidade de Deus. É muito interessante quando os discípulos, em Marcos 5, em Mateus 8 e em Lucas 8, eles estão no meio de uma tempestade. O mar se levanta, os discípulos perguntam, Jesus, o senhor não se importa com a gente? Ele repreende os ventos, ele repreende o mar e vem uma grande bonança, uma grande tranquilidade. E aqueles homens, aqueles discípulos ficam maravilhados e falam, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Então, quando a gente enxerga o milagre, a gente tá sempre olhando pra uma anormalidade, algo em comum, que você tem, então, o resultado da retribuição de Deus pra alguém que tem fé. Então, é isso que você precisa entender. O milagre é ativado pela fé. Tiago 1,6 diz, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte pra outra. Não pense o tal que receberá do seu coisa alguma. Ou seja, milagre é ativado pela fé. Então, se você crer que vai acontecer, vai acontecer. Se você é no teu coração agora, você entende que Deus vai operar na sua vida e você concorda na terra, o céu se move. A mão de Deus te recompensa. Por que que Deus ama a fé? Porque a fé enxerga um Deus que é invisível aos olhos do homem. Pastora Fabíola agora vai orar com fé para que sejam acionados milagres na sua vida, que impossibilidades sejam quebradas para que Deus se mova na sua vida e depois eu vou orar por você também em nome de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal pra nos abençoar. Dá um like, compartilha e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém, amém. Pai, em nome do teu filho Jesus, Deus, quero colocar a vida de cada um agora diante do Senhor. Pedir, Senhor, a tua ação poderosa do teu Espírito Santo sobre a vida e sobre cada situação que eles estão passando, cada motivo que está sendo apresentado agora diante do Senhor, que o Senhor os encha de fé, que eles sejam cada vez mais próximos do Senhor, que recebam, Deus, uma fé grande vinda do Senhor para entender que o Senhor pode curar, restaurar, renovar e operar milagres e maravilhas em cada situação, Pai. Que tudo aquilo que para eles pareça ser humanamente difícil, impossível. Senhor, que eles saibam que o Senhor tem todo comando, que o Senhor, Pai, pode agir em toda e qualquer causa que eles estejam colocando e apresentando agora diante do Senhor. Tira, Deus, toda incredulidade, todo medo, toda apatia, Pai. Tira dos olhos as vendas, toda impossibilidade, mas que os olhos permaneçam no Senhor, sabendo que o Senhor, Deus, pode fazer um milagre, operar realmente aquilo que eles estão esperando, que eles não conseguem alcançar, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor, abre os céus sobre a vida de cada um deles, derrama, Pai, derrama, Pai, sobre eles os milagres, as bênçãos, as respostas que eles têm esperado do Senhor, que o Senhor os encha de fé, de ânimo, que eles estejam mais próximos de Ti, crendo que o Senhor pode agir em qualquer situação, porque não há nada impossível ao Senhor, nada, nada, não há nada impossível ao Senhor. Agindo, Senhor, ninguém, nada nem ninguém pode impedir, Deus, que os propósitos do Senhor se cumpram, que o milagre seja alcançado na vida de cada um que nos ouve agora, que nos acompanha nessa oração. Deus, eu clamo ao Senhor juntamente com cada um deles, que está apresentando agora ao Senhor cada situação, cada dificuldade, cada situação realmente que precisa da intervenção sobrenatural do Senhor, Deus. Que eles vejam a mão e o adir poderoso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração e quero pedir para você me seguir nessa oração, em nome de Jesus. Concorde comigo. Você pode repetir essa oração e concordar comigo. Diga, em nome de Jesus. Eu quero me dirigir agora ao meu Deus e meu Pai, porque eu preciso, Pai, que o Senhor autentique a minha fé, trazendo o milagre para dentro da minha vida. Na minha saúde, Pai, o Senhor pode fazer um milagre nos meus ossos, na minha pele, na minha carne, na minha mente. Retirar de mim aquilo que não vem do Senhor. Faz os teus sinais e as tuas maravilhas. Todos aqueles que me veem saibam que o Senhor operou de maneira inconfundível. Eu quero, em nome de Jesus, trazer o Senhor para perto da minha casa, para dentro da minha família. Que o Senhor faça com que os desviados se dobrem diante do Senhor. Que toda incredulidade, todo coração endurecido seja quebrado pelo Senhor. Através dos milagres, na minha vida financeira, na minha vida pessoal. Que o Senhor prepare banquetes de vitória para mim. Faz aquilo que é extraordinário, Senhor Deus. Comunica, através dos milagres do Senhor na minha vida, no meu corpo, na minha alma, no meu ministério, na minha vida emocional, na minha vida pessoal. Faz os teus milagres. Comunica uma mensagem de que o Senhor é Deus. Eu quero pedir a tua mão, o teu poder sobrenatural sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre os meus negócios. Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, agora que teu favor contradiga todos os prognósticos, todos os pensamentos que quebrem todas as regras naturais. O Senhor levanta a minha vida como um sinal de milagre, para que todos saibam que o Senhor interferiu, que o Senhor fez um milagre na minha vida. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Hoje nós teremos mais tarde, às 21 horas, uma live que é imperdível. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Não se esqueça, nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exos do Pastor Lobo, por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.